Não precisa comentar, tem coisas que você faz, o trabalho das semanas, informações, Twitter, ou seja, Facebook, todas as mídias, a gente acompanha todo o trabalho do adversário que a gente vai jogar. Então a gente usa algumas coisas, alguns detalhes, justamente trabalha isso para ver o que pode acrescentar para o grupo, para o jogo. Zé, você falou de ganhar de casa, o Santa tem que sair um pouquinho mais, já que o jogo é um mapa, a gente poderia dizer que você jogou na estratégia do ponto de atalho? Eu joguei fora de casa, lógico que a gente tem que aliar audácia e prudência, tem que ter disciplina, organização, e eu acho que nós vamos tentar buscar do grupo a executar aquilo que nós vamos pedir. Se executar, cumprir, for obediente, for aplicado, a gente tem perspectiva de fazer um grande jogo. Isso é um recado correto, né? Não, o recado está todo mundo, o Santa Cruz hoje não vai definir só uma marcação, nós vamos preocupar no todo, no geral, porque ele pode estar usando alguns trabalhos para tirar o Marcelinho de uma situação de jogo, para a zona morta, para abrir espaço para quem penetra de trás. Então, nós também estamos trabalhando para poder neutralizar essas saídas que ele pode ter também.